Preparar alimentação natural é muito difícil? Como fazer a transição da ração para a alimentação natural? Posso dar alimentação natural a partir de qual idade do cachorro? Como saber se dei a quantidade certa de comida para o meu dog? Pois é, pessoal, vocês não têm ideia de quantas e quantas vezes eu pensei sobre essas dúvidas. Passei dias e dias matutando em cima disso. Porque, infelizmente, no Brasil isso não é tão divulgado. Existem muitos médicos veterinários que, inclusive, nunca ouviram falar sobre alimentação natural para cães. E eu fui um deles. Na minha faculdade só se falava de ração para cães. Nenhuma outra possibilidade. Então, naquela época, eu não sabia como que eu ia alimentar o meu cachorro do jeito certo, a partir de qual idade eu poderia alimentá-lo. Ficava imaginando que preparar alimentação natural era uma coisa de outro mundo. nem imaginava como que era feita a transição da ração para a alimentação natural. Eu já passei por tudo isso que você está sentindo. Então, nesse vídeo aqui, eu vim apresentar para você a solução definitiva desses problemas. Porque eu percebo essas dúvidas e muitas pessoas que me acompanham. Isso acontece com muita gente. Vocês não fazem ideia. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Edgar Gomes. Eu sou médico veterinário há 10 anos. Eu trabalho com nutrição natural de cães. E já ajudei centenas de pessoas a mudar a dieta dos seus cachorros. Ensinei essas pessoas do zero a fazer tudo isso. E como eu fiz isso? Através do meu curso online de alimentação natural para cães, que é o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Também é o link que está no comentário fixado. E também tem um link na bio do Instagram, se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram. O ano de 2020, certamente, foi um ano muito difícil. Mas ele está acabando e chegou a hora de você colocar em prática os seus planos pessoais e os seus planos profissionais. Todos desejamos que 2021 seja um ano fantástico. Porque, como dizem, depois da tempestade vem a bonança. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. E para que em 2021 você consiga realizar as suas metas, é fundamental que você dê o próximo passo rumo aos seus objetivos. A minha sugestão é que você aproveite esses últimos dias de 2020 para se reinventar, desenvolver habilidades, buscar novos hobbies, mudar hábitos e se desenvolver como pessoa e também como profissional. Você é o maior responsável pela mudança que você deseja ver na sua vida. Faltam menos de 60 dias para esse ano acabar. E eu quero que você feche esse ano com chave de ouro. Chegou finalmente a hora de eu apresentar, a hora de eu revelar a grande oportunidade da Black Friday do canal ANP Dog. Eu quero te dar 20% de desconto para você aprender de vez sobre alimentação natural para cães e transformar a vida do seu cachorro. E assim, não só você, mas o seu cachorro também vai terminar o ano realizado. Ou será que vai ter ração na ceia de Natal do seu cachorro? Imagine você passar o ano novo comendo ração? Horrível, não? Nada como uma refeição natural. E é isso mesmo, estou disponibilizando para você um desconto de 20% no meu curso online de alimentação natural para cães. Clique no link para você ir lá para a página do meu curso e use o cupom BLACK20, do jeito que está aparecendo aqui na tela. E aí você vai poder aproveitar esse presente, essa oportunidade que a vida está te dando. Olha, esse cupom tem uma quantidade limitada, então nem tem como eu saber quando ele vai acabar. Então aproveite agora, não perca essa oportunidade. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, a minha equipe está à disposição lá no site do curso. Basta você ver lá o campo de mensagens no rodapé da página. Eles também podem te responder pelo WhatsApp. Que este final de ano te prepare para um recomeço incrível e cheio de resultados. Estou te esperando lá no meu curso. Quer dizer, no nosso curso. Olha, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou. compartilhar o vídeo com os seus amigos e de se inscrever aqui no canal para você não perder nada. Até mais, tchau, tchau.